Submarino Americanas Submarino Americanas Fora do ar Shoptime Fora do ar pode ser um ataque hacker e eu vou explicar nesse vídeo para você o que que tá acontecendo essas empresas do grupo B2W empresas da holding B2W digital uma grande holding talvez uma das maiores holdings de e-commerce lojas virtuais do mercado brasileiro americana Submarino Shoptime da B2W foram atacadas por hacker estão fora do ar perdendo milhões em vendas já faz mais de 36 horas que isso persiste e preste atenção essa daqui é a ação da B2W a B2W é uma empresa de comércio eletrônico criada em dois mil e dois mil e seis pela fusão de Submarino Shoptime Americanas e preste atenção no último mês a queda das ações da B2W nesse dia ela também performa negativamente conta da queda perdendo quase 5% de valor de mercado na bolsa brasileira na Bovespa então eu acredito que vai cair mais ainda por conta conta desse ataque hackers sabe como é que eu descobri isso eu descobri quando eu fui aqui ó no site da Americanas eu tenho um cupom um cupom de desconto que eu ganhei de presente da minha esposa eu ia gastar aqui esse cupom cheguei aqui na Americanas e a companhia informa que por questões de segurança suspendeu proativamente parte dos servidores isso aqui pessoal é a mais e pura balela balela porque geralmente como aconteceu com atento sabem atento atento aquela Mega empresa atento ataque hacker a empresa ela nunca vai declarar que ela foi atacada porque geralmente ela está em negociação ó atento empresa de call center é algo de hackers isso foi no ano passado e geralmente esses ataques eles são de ransomware que que é o ransomware ransomware é um malware que que criptografa arquivos importantes ou seja eles tomam os servidores eles sequestram os servidores e aí eles pedem um resgate eles pedem milhões talvez bilhões em resgate como é que eles pedem esses resgates sem serem identificados através de criptomoedas através de Bitcoin Monero principalmente para não ser rastreados então esses ataques eles são feitos através de empresas gigantes como aconteceu com Americanas o Submarino que também é do grupo B2W do grupo Americanas também está fora do ar tenta acessar aí e comenta aqui embaixo se você consegue acessar do seu celular se você vê aplicativos ou se você se você vê produtos ou se você vê esse banner dizendo aí que foi hackeado outra coisa o shopping time também se você não sabia o shopping time ele também faz parte da frente dessa holding Olha Americanas Submarino e Shopping time estão fora do ar totalmente fora do ar já tá aqui ó na vários vídeos vários vídeos na internet e é uma questão de ransomware que é um dos ataques mais perigosos a empresas principalmente empresas desse porte onde os hackers assumem os servidores se colocar assim Americanas fora do ar no Google você vai ver matérias imensas olha várias matérias G1 Tec Mundo valor e eu trago aqui em primeira mão no canal Flávio Muniz para você mas eu não posso passar aqui também para dar uma boa notícia eu tenho que dar uma boa notícia para você que chegou aqui agora que caiu de paraquedas que quis mais informações sobre essa notícia do Submarino da Americanas Americanas e com certeza eles vão restaurar isso o mais breve possível mas eu preciso te dizer uma coisa muito importante muito importante caso eles não paguem o resgate para o hacker eles tem o servidor de backup e aí volta automaticamente a grana o dinheiro que eles vão vender de produtos no e-commerce da Americana Submarino Shopping eles podem restabelecer o backup não é a melhor forma não é não é a melhor forma se perde dados mas existe uma forma de restabelecer a conexão eu vou dar até aqui um f5 para ver se voltou não voltou Submarino não voltou Shopping time não voltou a única coisa que voltou e que eu quero contar para vocês é o seguinte é se você está feliz com a quantidade de dinheiro que você ganha você tá feliz com o montante que você ganha hoje ou você acha que você merece mais se você merece mais eu quero te convidar para participar das aulas gratuitas aqui no canal Flávio Muniz então se inscreve no canal no botãozinho vermelho esmaga o dedo no like e aí eu quero te convidar para participar das aulas gratuitas de seja um imã de dinheiro você vai clicar no primeiro botão da descrição vai ter a matéria desse ataque hacker da Americanas do Shopping time do Submarino fora do ar você vai clicar no primeiro botão seja um imã de dinheiro você vai colocar seu nome seu e-mail vai responder essa conta matemática para garantir a sua vaga que são limitadas são vagas ó contando no dedo só para quem está comprometido para ganhar dinheiro para ganhar dinheiro se você está comprometido para ganhar dinheiro clica no botão imã de dinheiro aqui na descrição e no primeiro comentário fixado e também se se você puder vir aqui no meu Instagram no meu Instagram arroba fly muniz arroba fly muniz e curtir a última foto e comentar eu mereço mais veja esse vídeo eu quero saber se você merece mais se você merece mais me segue no Instagram deixa o seu contato aí para você ser informado das aulas gratuitas de seja um um imã de dinheiro e olha só tem promoção rolando no Instagram aqui tem promoção é o seguinte quando a minha última foto sempre a última foto bater mil likes mil likes ou seja mil curtidas eu vou te dar um pics eu vou te dar um pics de 50 reais tá certo eu vou escolher uma pessoa aquela que é inscrita no canal Flávio Muniz que se inscreveu no nosso curso gratuito seja um imã de dinheiro e comentou a última foto do Instagram eu mereço mais então vamos lá sobre americanas o submarino sobre suspeita de ataque hacker desde a madrugada de ontem é o vídeo de hoje com certeza os engenheiros de software o pessoal da da TI o pessoal de segurança da informação do grupo b2w está correndo contra o tempo porque quanto mais tempo passa mais essas empresas submarino fora do ar americanas fora do ar e também o shopping time fora do ar imagina só a grana que essa galera não está perdendo de deixar de vender produtos e ele é um marketplace muitas empresas vendem através da americanas imagina o estrago das pequenas empresas que não estão conseguindo vender entre ontem e hoje eu ia gastar o meu cupom eu ia comprar uma coisa muito legal lá na americanas mas não consegui se você gostou do vídeo achou ele de utilidade pública esmaga o dedo no like se inscreve no canal Flávio Muniz se inscreve para se tornar um imã de dinheiro te te vejo no próximo vídeo saúde sucesso e seja um imã de dinheiro porque você merece mais